que a paz do nosso senhor jesus cristo esteja com todos vocês com grande alegria que tenho novamente sua companhia aqui pelo evangelho do dia do canal e viva e o evangelho deste sábado dia 15 de junho é o evangelho de mateus capítulo 5 versículo do 33 ao 37 naquele tempo disse jesus aos seus discípulos vós ouviste o que foi dito aos antigos não jurarás falso mas cumprirás os teus juramentos feito ao senhor eu porém vos digo não jureis de modo algum nem pelo céu porque é o trono de deus nem pela terra porque o suporte onde apoia os seus pés nem por jerusalém porque a cidade do grande rei não jureis tão pouco pela tua cabeça porque tu não podes tornar branco preto um só fio de cabelo seja o vosso sim sim o vosso não não tudo que for além disso vem do maligno a palavra da salvação glória a vós senhor no evangelho de hoje jesus ensina a seriedade que deve haver em nossas palavras e como o nosso falar não deve ser medido pelos nossos juramentos mas sim por nossa integridade uma pessoa de caráter honesta não precisa usar de juramentos para provar a sua atitude ou as suas palavras aliás os seus atos darão testemunho a seu respeito o evangelho de hoje nos chama atenção a questão do juramento as pessoas do tempo de jesus não raras vezes tinham costume de jurar porque usando deste artifício não se davam conta de que aceitavam mesmo que inconscientemente a mentira e como o nome de deus naquela época era impronunciável juravam pelos céus por jerusalém pela terra e até pela própria cabeça jesus nos lembra que não podemos jurar por nada primeiro porque nada disso nos pertence e segundo como já foi mencionado o juramento pressupõe em verdade a mentira jesus nos pede de não jurar e nos recomenda que o nosso sim seja de fato um sim e que o nosso não seja realmente um não e jesus também ensinava que não devemos ser pessoas sem palavra que a nossa palavra seja séria seja ela sim ou não que tenhamos seriedade naquilo que falamos e tudo que não vem daí tem a origem no diabo assim afirma o senhor agora eu lhe pergunto hoje meu irmão e minha irmã como tem sido as palavras com o teu marido com a tua esposa com o teu pai com a tua mãe com os filhos com colegas de serviço na igreja e até com o próprio deus por isso que façamos uma análise de consciência e avaliamos nossos atos e jesus reatando o dito pela lei nos adverte que para em momento algum juremos por jurar como no antigo testamento só para garantir a integridade dos nossos atos assim nas sociedades antigas a ausência de um sistema judicial como o nosso nos dias de hoje a sociedade dependia que o nosso povo falasse a verdade a verdade para um com o outro por isso juramento mantinha obrigação do povo em falar e fazer os seus negócios honestamente o uso do juramento era frequente nos pactos de confederações solenes era um apelo a deus para que serviço de testemunha em um pacto ou uma verdade a ser dita naquela época a violação de um juramento tinha sérios resultados juramentos judiciais eram reconhecidos pela lei por isso meu querido irmão e minha querida irmã com os ensinamentos do evangelho de hoje que as suas palavras expressa em o que trazes no seu coração que a sua boca diga aquilo que o seu coração está cheio enquanto é tempo acerte o passo reconcilia-se com deus e com seu irmão por isso hoje pedimos em oração ó senhor purifica os meus lábios com fogo do teu espírito as palavras que saem da minha boca possam ser reflexo da eterna palavra viva e eficaz a ponto de penetrar a alma dos meus irmãos que revela os pensamentos do coração e que seja como um bálsamo que alivia as chagas amém e que você tenha um excelente dia e fique na paz do senhor o senhor